Música Caro espectador Saravá, aqui é João Vicente, estamos na celebração de 13 anos do programa Vozes do Brasil, da jornalista Patrícia Palumbo. Eu vivo juntando gente diferente no palco desde o começo do Vozes do Brasil, hoje a gente está fazendo 13 anos de programa. A ideia sempre foi essa, sempre foi juntar gente diferente. O espírito é o mesmo, a vontade do encontro é cada vez mais forte. Música Desmantelo o precipito Vou me desgraçando, eu me adoro, não me esplico, eu me estrundico, fico à beira do abismo. Com o meu olhar aflito, quase grito, ao desespero me entrego, desmantelo o precipito. Música 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 Música